Que bom rever gorrer, amigo, de novo engorrer, chegar Entrar com nossos pés, amigo, na porta do sim retornar É renascer outra vez, amigo, entrar na casa, fazer um som E da sacada poder dizer, não haverá mais morro onde paira-amor Recoará pelo mundo inteiro, um ressoado real tampou Que solará com a gente na ilha, alba-alba que papai plantou Taranga, ilha, que maravilha, taranga quem chegar Corre, corre, que bom, que bom poder tocar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder tocar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Caranga, ilha, que maravilha, taranga quem chegar Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Corre, corre, que bom, que bom poder cantar em ti Corrê, corrê, que cê bom, que cê bom por vater, chante Corrê, corrê, que cê bom, que cê bom por vater, chante Corrê, corrê, que cê bom, que cê bom por vater, chante